E aí 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 Essa pipoca me deu uma sede Tá muito salgada Hum, já sei Vou ali pegar um refrigerante Vou tomar na minha caneca que eu ganhei de dia dos pais Muito linda E aí E aí E aí E aí Ah Antônio, Antônio Se pipar Comendo pipoca Se pipar Já lavou as mãos? Se pipar Mostra a mão então Ah Essa mão está toda suja Você estava brincando com giz lá fora, né? Faz favor, lava as mãos e depois come a pipoca, combinado? Tá Tá bom, pipar Muito bem, meu amor Agora pode comer a pipoca, tá bom? Junto com o papai Vamos assistir com o papai comer a pipoca? Então vamos Nossa Ai, ai Vou aproveitar que o Antônio foi lá pra fora brincar E vou pegar um pedacinho de bolo Um bolo de chocolate Vou lá Eu acho que eu ouvi alguém me chamar Pera aí Pera aí Vou deixar meu bolo na mesa e vou lá fora olhar Oi Quem tá me chamando? E aí E aí E aí E aí E aí Não tinha ninguém Eu escutei alguém me chamar Mas não tinha ninguém Antônio, Antônio Sim, papai Comendo bolo Não, papai Você já lavou as mãos? Sim, papai Então me mostra as mãos que eu quero ver Essa mão está toda suja de terra Antônio, tem que lavar a mão antes de comer Antônio, parabéns, meu filho Agora pode comer bolo Muito bem Lavou a mãozinha Sempre lavar as mãos Antes das refeições Parabéns Parabéns Nossa Lembrei que eu tenho que terminar o meu trabalho Eu vou ali Vou ligar o computador e vou lá terminar Nossa Já passou muito tempo que eu estou aqui trabalhando Eu estou com uma fome Olha, pegamos um espantinho Trabalhar comendo é muito bom Alô, moço 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 Sim Só um minutinho, só um minutinho Espera aí Antônio, Antônio Sim, papai Comendo biscoito Não, papai Você já lavou as mãos? Sim, papai Me mostra as mãos, então Você está cheio de slime na mão, Antônio Matheus Aqui, depois eu te ligo, tá bom? Deixa eu ir lá com o Antônio lavar as mãos primeiro Tchau Vamos lavar a mão, Antônio Meu amor, você quer um biscoitinho? Sim Agora você pode comer Sua mão está lavadinha Parabéns, muito bem Você fez direitinho, tá bom? Lembrando, amiguinhos Que todas as vezes Antes das refeições Tem que lavar as mãozinhas Sabe por quê? Para não dar bichinho no barrigão É isso aí, amiguinhos Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o nosso vídeo até o final Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no nosso canal E compartilha bastante Beijo no coração de todos vocês E até os próximos vídeos Tchau Tchau